D.S.T. Olá, tudo bem? Daqui da Street Boy E eu vim pedir sua atenção e dizer um oi Novidades, talvez a World's já começou Aliás, também preciso do teu botão Como o melhor produtor de dois mil e nove Como o melhor produtor de dois mil e nove O teu outro conta Street B, Street B O teu outro conta Ah, o arido pessoal, daqui eu te falo o vosso boy da Street Boy Montana E peço Que no ZBZ Awards vote a mim na categoria melhor produtor Conto com o teu voto ZBZ Awards Thank you Obrigado a todos Eremos juntos Oh Ooh 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 You Come Ooh Uh Amém.